Um, dois, três, testando... Então, pessoal, se você acabou de clicar aí no link que eu compartilhei no meu Instagram, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você descobriu aqui no YouTube, muito que bem. Fico muito feliz que você esteja participando aqui, juntamente comigo e outras pessoas que querem aprender a desenhar e evoluir com o tempo. Então, no tutorial de hoje, bem bloqueirinho, eu vou ensinar pra vocês como eu fiz uma ilustração bem simples, usando... Bem, eu utilizei três tintas. Essa tinta, essa tinta e essa tinta. E essas três tintas, elas são muito baratas e muito acessíveis e você encontra em qualquer lugar aí do seu bairro, em qualquer papelaria. Atindo desse princípio, eu acho muito interessante pra quem tá começando a desenhar e a querer fazer ilustrações, a fazer ilustrações com materiais baratos, porque assim você não vai gastar muito dinheiro e não vai se frustrar também depois, tendo errado alguma coisa e, sei lá, ficar com um peso na consciência e no bolso também, né? Porque você investiu caro em alguma coisa. Bem, eu tenho um certo costume com ilustração digital e é uma coisa que eu faço assim sem medo, porque, enfim, né? É digital, dou ali o Ctrl Z e tá tudo resolvido, tá tudo ok. Mas quando passa pra parte manual, que você usa realmente ali o papel, que às vezes dá um pouco errado e não tem como voltar atrás, né? É mais complicado. Primeiro eu seleciono aqui o lápis, esse lápiszinho azul claro aquarelável e eu vou logo demarcando aqui as áreas do meu desenho com a régua e agora faço um pequeno esboço da lua. É isso mesmo, esse círculo aí que vocês estão vendo. Vou demarcando aqui as montanhas, a vegetação e agora fazendo um traçalzinho dos viadinhos aí, que vai ficar na imagem. E assim, gente, esse desenho não tem segredo. É uma coisa muito simples, de uma imagem bem preto no branco mesmo. Vou até deixar aqui a imagem dela na descrição pra quem quiser fazer aí do mesmo jeito. Beleza, e como eu já falei no vídeo anterior, eu gosto de usar esse lápis azul claro aquarelável porque justamente quando passa o pincel úmido, ele acaba sumindo um pouco, suavizando as marcas, entendeu? E com a tinta então por cima fica imperceptível e como eu vou passar uma tinta azul no tom meio roxo, que eu tô querendo, né? Não sei se ficou realmente meio lilás nesse vídeo. Mas enfim, eu usei essa tinta aí, essa tinta guache, umedeci, passei por cima. Acrílica vermelha, misturei na azul pra fazer o roxo. Um pouco de branco pra suavizar. Mais um pouco de tinta azul. E de novo, vai passando por cima, com papel úmido e vai deixando esse efeito assim, meio parecido com aquarela mesmo. Nossa, e assim, enquanto eu fazia isso, foi uma coisa assim, muito prazerosa de se fazer porque era um desenho simples, bem intuitivo, já tava tudo demarcado ali. E foi muito gostoso fazer esse desenho. Pronto, tirei o excesso ali da água com papel. Agora uma coisa, você tem que ter cuidado pra fazer os detalhes, por exemplo, como o chifre e as folhagens. Porque depois que borra, meu amigo, já é, vai ficar borrado e vai ser muito difícil remover ou tentar esfarçar depois com a tinta branca por cima. Eu vou fazer aí um passarinho. As gramas, essas vegetações aí pra dar um toque mais legal, parecido com o que tem na imagem. E agora o chifre, que foi um pouco complicado. Tive muito cuidado pra fazer. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Legenda Adriana Zanotto